Se adicionarmos todas as pintas destas peças de dominó, obtemos 63 pintas. Pelo que diz o enunciado, se contarmos estas pintas todas, vemos que são 63. Por isso, não precisamos descontar. Depois, diz-nos ainda que são mais 42 pintas do que o total de pintas de um dado de 6 lados. O que diz é que, se pegarmos num dado de 6 lados, é mais ou menos assim. É um cubo, tem uma pinta aqui, 3 aqui e aqui 2, por exemplo. Se contarmos estas pintas todas, as que vemos e as que estão do outro lado, obteremos o total de pintas de um dado de 6 lados. O que o enunciado nos diz é que as 63 pintas, se adicionarmos todas as pintas destas peças de dominó, obtemos 63 pintas. São mais 42 pintas do que o número total de pintas num dado de 6 lados. Então, vamos descobrir quantas pintas têm um dado de 6 lados. A primeira coisa em que temos de pensar é, este número será maior ou menor do que o número de pintas das peças de dominó? Estou a ler aqui mais 42. Veja aqui a palavra mais. Portanto, devem ser mais 42 pintas. Mas temos de ter muito, 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 muito cuidado. Quando estamos a resolver um problema, não devemos procurar palavras isoladas e pensar. Se diz mais, é para adicionar. Se diz menos, é para subtrair. Nem sempre é assim. Temos de pensar naquilo que o problema nos pede. É que o enunciado diz-nos que estas 63 pintas são mais 42 do que o total de pintas de um dado de 6 lados. Podemos ver isto ainda de outra forma. Se pegarmos no total de pintas de um dado de 6 lados, é isso que nos perguntam, podemos dizer que é o número desconhecido. Se pegarmos no número de pintas de um dado de 6 lados e lhe adicionarmos 42, se lhe adicionarmos 42, obteremos o número de pintas destas peças de dominó, que, segundo o enunciado do problema, é 63. O número de pintas de um dado de 6 lados mais 42 é igual a 63. Ou 63 pintas são mais 42 do que o total de pintas de um dado de 6 lados. Prestem sempre atenção ao que o enunciado nos diz. Agora podemos tentar descobrir a quanto equivale este número desconhecido. Se o número desconhecido mais 42 é 63, é o mesmo que dizer que o número desconhecido é igual a 63 menos 42. Quanto é que isso é? Podemos calcular. 63, 6 dezenas e 3 unidades, 42, 4 dezenas e 2 unidades. Vamos subtrair. E, quando o fizermos, descobriremos o número de pintas de um dado de 6 lados. Começamos pela casa das unidades. 3 unidades menos 2 unidades é igual a 1 unidade. 6 dezenas menos 4 dezenas dá 2 dezenas. 2 dezenas e 1 unidade são 21 pintas. 21 pintas num dado de 6 lados. 12 pintas. 3 unidades. 12 pintas num dado de 6 lados. E aí, é o seguinte. Abertura das unidades.